A 22ª edição do Rali dos Sertões que começou no dia 13 de agosto e vai até o dia 22. Essa edição do maior Rali das Américas vai passar por 7 dos 9 estados do Nordeste, com largada e chegada em praias paradisíacas, como Pipa no Rio Grande do Norte e Carneiros em Pernambuco. No total serão 3.548 quilômetros, sendo 60% dos trechos cronometrados, tendo como cenário a Caatinga Bioma 100% brasileiro, além de contar com um protocolo de segurança híbrido com os competidores e equipes utilizando hotéis e restaurantes das cidades anfitriãs. É pela primeira vez que a competição passa no estado de Alagoas e Arapiraca será a rota do maior Rali das Américas, com carros, motos, quadriciclos e UTVs. A expectativa para a ocupação de hotéis e restaurantes da cidade de Arapiraca é grande, como explica Kika Tenório, superintendente de indústria, comércio e turismo da cidade. A nossa expectativa é a melhor possível. Nós queremos que realmente eles venham e sintam esse acolhimento, mas um acolhimento com toda a capacitação possível. Então, para que eles pudessem estar aqui na nossa cidade, nós fizemos uma capacitação e uma parceria com o SEBRAE, também isso já vindo do SEBRAE nacional, para com toda a cidade anfitriã. E nós estamos aqui praticamente os nossos 1.288 leitos que a nossa cidade comporta. Digo isso através do Cadastro e do Selo de Turismo Responsável, que são dois trabalhos que a gente tem feito, no caso o Cadastro, que é o Cadastro do Turismo, pelo Ministério do Turismo, e o Selo de Turismo Responsável, que digamos que é uma chancela para efetivar a qualidade dos nossos produtos e dos nossos equipamentos turísticos. E óbvio que a nossa cadeia hoteleira praticamente está toda fechada para receber o Rali dos Sertões. Vamos acolher diante do protocolo de segurança. Existe em parceria o Rali dos Sertões para com a cidade anfitriã, que somos nós, então assim, realmente efetivar esse protocolo é de nossa prioridade total. E óbvio que todos os equipamentos, não somente a cadeia gastronômica, que será contemplada neste momento também, todos passarão pelo Cadastro, pelo Selo de Turismo Responsável, e claro, com a chancela do SEBRAE, que é onde nós estamos fazendo essa capacitação direta também. A expectativa de o número de ocupantes na rede hoteleira é chegar a um percentual de até quanto? 100%. 100% porque a gente está indo em cima e até um trabalho efetivado, com cautela, com muita sabedoria, porque eu não tenho essa necessidade de abarcar esse quantitativo aqui. A gente quer deixar um legado também. A gente vem fazendo esse trabalho minuciosamente, antes mesmo da solicitação deles, Walter. Eles disseram que eu preciso de todos os equipamentos que estejam no Cadastro. Então não nos pegou de surpresa, porque assim que nós entramos aqui na Superintendência de Indústria, Comércio e Turismo, já foi o nosso primeiro trabalho. Fazer esse levantamento dos nossos potenciais turísticos da cidade e, claro, a cadeia hoteleira, a cadeia gastronômica, através também, digo isso, em todos os empresários que fazem a nossa cadeia hoteleira e em parceria com a cadeia gastronômica Abrazel, que já está aqui na nossa cidade, em nome do Gentile, e o SEBRAE, em nome do Aristides. Eu tenho dito, Walter, em todas as minhas entrevistas, fala interna na prefeitura ou externamente também, cidade boa para o turista é cidade boa para o cidadão que nela vive. Esse pessoal, ele vem, eles vêm para cá, para a cidade, vão retornar para as suas respectivas cidades, mas a gente precisa deixar um legado, né? De protocolo de segurança, um legado de oferta, de produto, de qualidade. Nós estamos aqui para acolher da melhor forma possível. O maior das Américas e Arapiraque está aqui como cidade anfitriã, como cidade acolhedora. Se eles vêm para cá para mostrar realmente quem eles são, nós estamos aqui efetivando com toda a qualidade possível e com esse espírito acolhedor que nós, né, cidadão arapiraquense, nós temos no sangue, vamos fazer bonito, se Deus quiser. O número é recorde absoluto na história da prova. Com o maior grid registrado, serão 333 competidores na edição de 2021. Tchau!